Música Hoje amigos, venho trazer para vocês uma receita de família. O galetinho na grelha de parrige. Normalmente nós fazíamos no espeto. Minha avó temperava e nós fazíamos no espeto. Então eu peguei o livrinho dela lá, vou dar uma agitada no tempero aqui e vamos fazer bem rápido. Se cortava ele ao meio, fazia-se duas metades. Eu quero fazer é tirar só o ossinho aqui da espinha, a carcassinha e deixar ele aberto. Apoia a faca aqui na coluninha, primeiro dá um risco para fazer exatamente, mostrar onde você quer tirar. É apoia um pouco a faca, segura e dando barulhinho já que ele está quebrando. Faz um pouquinho mais forte, ele é galetinho. Quando tiver que fazer um pouquinho de força, faça. E vai tirando a partezinha aqui da carcassinha. Há chefes de cozinha que tiram até com a tesoura, mas aqui com a faca, então bem fácil. Vai tirando só, que é óbvio que não vai ser desperdiçado isso aqui. Depois também vai dar aquela canja, aquele caldo. E aí a carcassinha já aberta, aqui tem um excessinho de gordura que eu quero tirar. E na carcassinha já aberta, ela vai assim para o fogo depois. Fica bom de assar e de novo a gente fala do que? Daquela estética do assado, que sempre tem que ter, as coisas tem que estarem bonitas na frente da churrasqueira. Fica abertinho assim e também depois do outro lado ele fica... Assim, tem gente que faz assim, pode fazer assim ou assim, depende de quem vai assar. A receita é bem básica, pode usar ervas finas ou um tempero que nós temos muito aqui na fronteira com Uruguai e Argentina, que é chamado de adobo. Ele tem inúmeras ervas, inúmeras, tem um tempero seco, que eu vou misturar ele também aqui. Nossa, só mexer que já levantou um cheirinho, tá? Ou, se você não tem isso aqui no mercado, onde você comprar, pode ser também ervas finas, tá? Mas nós usamos isso aqui até por fácil acesso. Então, um dente de alho para cada galetinho. Ó, até vou botar aqui ó. Um dente para cada um, tá? Então, depois de cortar os quatro, desta forma aqui, aliás, os outros três estão faltando, desta forma aqui, picar o alho, o adobo, sal e um outro tempero, que é a parte líquida, que é um tempero especial, fácil de achar e é a paixão do brasileiro. Cerveja! Galetinho cortadinho, alho picado, cerveja na mão, mas é para o tempero, não é para tomar. E aqui, aquele temperinho seco. Vamos preparar então, gente? Temperando os galetos. Coloca-se. Eu peguei uma, alguns chamam, os chefes de cozinha chamam de bol, né? Eu chamo de bacia mesmo, né? Peguei essa parte aqui e ó, tudo muito bonitinho dentro da panela. Aquele sal, né? A gosto, mas lá em cima, tá bom, não precisa muito. O adobo, que é aquele tempero também ó. O alho. Coloquei um lado, agora vamos virar os galetinhos para temperar agora na parte por dentro. Essa erva aqui, adobo, vocês podem encontrar em inúmeros mercados do Brasil, tá? E nos açougues também tem. Não tem adobo, pode ser um chimichurri ou então as ervas finas, tá? Colocando o restante agora de alho. Gente, isso aqui é uma receita, vocês não imaginam como fica bom depois de assado, tá? Todos os alhos aqui dentro. E agora, gente, né? Cerveja de novo, tá? Cerveja é para o tempero, não é para tomar, tá? Então eu vou derramar aqui no lado. O franguinho tá, gente? Temperadaço. E para onde é que ele vai? E aquela velha, aquele velho costume, né? Dos avós, depois de temperar tudo. Antes de ir para a galera de Paris de Assar. Que vai ficar agora quatro horas no tempero. Esse tempero ficou bom, né? Cerveja com gostinho diferente. Então, pessoal, aguarde que esse assado é um dos melhores assados. Porque aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes, você vai ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu. Mas eu vou jogar o cutela só no final. Agora não. Passados o tempo de marinar o franguinho, gente, está lindo, ó. E com um cheirinho que você não imagina esse tempero aí. Vamos arrumar o fogo e vamos colocar ele na brasa, então. Um, dois, três, quatro, cinco. Momento correto de colocar o galetinho. Então, vamos armar ele em cima da brasa. Pessoal, aqui nós temos alguns segredos, tá? Eu posso pegar esse molho, ó. E, tá? Enquanto estiver assando. Então, sempre dando uma olhadinha. Na parte que está assando, tá? O galeto, ele não é assim uma carne muito fácil para assar, tá? Essa proteína, ela pode tostar por fora e ficar crua por dentro. Então, a gente tem que sempre medir a temperatura e ficar de olho, tá? E um dos segredos do tempero, do molho, que ficou esse líquido aqui. Caso ele venha a dar uma pequena tostadinha na pele, pega o molho e molha, pinga na pele de novo. Vai umedecer e aquele queimadinho não vai ter gosto de queimado. Então, esse é um dos grandes segredos do galeto, tá ok? Pessoal, passados 12 minutos, eu vou trocar o franguinho de lugar, porque eu quero servir todos eles ao mesmo tempo. E vou dar mais uma temperadinha também, com aquele temperinho especial. E arrumar a brasa, tá? Então, vamos lá. Agora, aquela arrumada na brasa novamente. Isso aqui tá ficando mais do que especial. Passado 18 minutos, no ladinho do osso. Vocês perceberam que eu coloquei o lado do osso primeiro? Agora eu vou virar e vamos assar o lado da carne. Olhem como tá ficando. O galetinho. Passados então, meus amigos, 34 minutos. Primeiro o lado do osso e agora o lado da carne está pronto. Vamos servir o galetinho? Já que tá uma belezura. Gente, olha isso aqui, gente. Olha o dourado. Pessoal, esse galetinho aqui ficou demais. Quer aprender a fazer? Naquele temperinho, na cerveja, que é tudo muito simples, gente. Ali, ó, assadinho. Na grelha de parrija, com fogo, puxa a brasa e faz, que é muito fácil. Então, se liga nesse canal, Marcelo Bolinha Carnes, que aqui você vai ver e aprender cortes e assados de um jeito que você nunca viu. Enquanto isso, eu vou comer essa coxinha que está deliciosa. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Obrigado.